A primeira coisa que muita gente me pergunta, qual a diferença entre milhas e pontos? Muita gente diz que milhas é a moeda das companhias aéreas, tá? Quando os programas de fidelidade criaram os seus programas, eles chamaram a moeda, entre aspas, deles, milhas. E os cartões de crédito, pontos. Mas alguns programas utilizam o nome pontos também. Então, na verdade, é a mesma coisa. Você não precisa se preocupar, milhas e pontos é basicamente a mesma coisa, tá bom? Tchau, tchau.